E aí, já escolheu o vinho? Escolha pra mim. Não, não dá, não conheço. Não entendo de vinho. Você não disse que ganha a comissão? Então escolha pelo preço. Escolha o mais caro. Sério? Pensei que você tava brincando, né? Não... Caramba! Legal! Peraí que o João tá trazendo. O que que você dizia? Vem cá, o cara quer o vinho mais caro. Eu tô conseguindo ver isso. Gustavo, eu falei que iria sossego. Se você vier me falar de problemas que eu tenho com a Receita Federal, considere-se despedido. Pô, Marcos, eu tô aqui curtindo um Scott. E eu não vou te falar de problema. Eu vou te falar só de amizade. Como é que é? Hoje eu tive a triste comprovação de uma verdade, Marcos. Que eu só tenho um único e verdadeiro amigo nessa vida. Você. Pô, Gustavo, você bebeu? Tô tomando um Scott aqui. Do jeito que você gosta. Com muito gelo e pouca água. Tudo bem, então tchau. Peraí, te falar. Te falar. Eu amo você. Você é o único ombro com que eu posso contar em todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, Marcos. Tá bom, mas vamos desligar que eu tô ocupado agora. Não, por você eu faço tudo. Eu faço tudo, mas porque eu sou amigo na hora de rir, eu sou amigo na hora de chorar, na doença, na saúde, e olha, até que a morte nos separe. Desculpa, Gustavo, mas eu vou desligar. E olha, bebe, mas depois pega um táxi pra ir pra casa, ok? Português. Posso abrir? Por favor. Me dá aqui que eu abro. Não, não, não. Pelo amor de Deus que eu sou paga pra fazer isso. Não, por favor. Não, não, não. Questão de honra. Vai ser o coração. Pronto. Era prova, né? Pra visitar é bom. Tá bom. Tá bom? Uhum. Sabe por que eu fiquei com medo de afundar a rolha? Tá vendo aquele cara ali atrás, cabelo branco argentino? Ele é o gerente daqui que vive dando em cima de mim, né? Eu fico tentando não dar muita bola. Ai, menina, você acredita que ontem eu fui abrir uma garrafa de vinho, claro, arrebentei a rolha toda pra variar. Eu não vi porcaria de vinte reais. Ai, você acredita que o desgraçado do argentino falou que ia descontar do meu salário? Ai, mas eu fiquei tão louca que eu fui lá, gritei, espirnei, falei com ele. Ele só olhou pra mim, assim, uma baixa, né? Falou, Dorinha, podemos negociar. Podemos negociar. Esse cara é louco. Será que ele achou o quê? Que eu ia dormir com ele por causa de vinte reais? Você não quer tomar uma taça de vinho comigo? Ah, não, não posso, né? Ih, se o Maradona ali me ver fazendo uma coisa dessas, nem sei. Acho que ele me come viva. E o que você faz quando sai daqui? Eu? Ah, eu não tenho refresco, não. Eu tenho uma filha pequena, daqui a pouco tenho que botar ela pra dormir. Tá até numa festinha de criança, daqui a pouco tá indo pra casa. Mas ela tá impressionante. Minha bichinha, assim, não dorme de jeito nenhum. Já vou. Ai, gente, homem vive invocado. Lá vou eu. Já achei gente boa pra caramba, sabia? Pra caramba. Ai, garota, que susto. Olha aqui, ó. Falando da peste, é isso aqui. Chegou. Rafaela, o que a gente combinou? Não falei que era da festa pra casa? Gente, cadê o Flavinho, pô? Ele teve que voltar pra sorveteria. Me pediu pra trazer a Rafaela. Eu queria levar ela pra casa, mas ela me deu uma mordida na mão. Olha só. Não, desculpa, desculpa. Garota, você não tem vergonha, não? Ô, mãe, ele me arrastou pela rua, você tinha que ver. Você não queria ver. Mas, mãe, eu ainda nem tinha cantado parabéns. Tá, 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 tudo bem, gente. Pode deixá-la comigo que hoje eu vou sair mais cedo. Olha, desculpa, tá? Brigadão. Beijo. Rafaela, você cansa a minha beleza. Ô, Dora, o que está acontecendo? Ela não tinha que ter aparecido aqui, entendeu, seu Garcia? Ela tinha que ter ido direto pra casa. Você, minha querida, você não pode estar brigando com a tua filha no meio do restaurante. Mira os clientes. Tô ligada, desculpa, tá? Pode deixar, tô ligada. Você tá vendo, né? Você tá vendo, daqui a pouco eu perco o emprego por sua causa. Agora você vai ficar aqui quieta, sem fazer bagunça que eu vou pegar papel e lápis pra você desenhar. Ouviu, né? Ó, garota, não vai dormir não, hein? Não vai dormir não porque eu não vou te carregar no colo depois. Não, vou te levar na casa. Ah, tá debochando? Sabe o que você é de mim? Sua filha. Não, minha cruz. É isso que você é, minha cruz. Mas eu também te amo, palhaça. Senta aí. Tem que obedecer mamãe, hein? Ela é muito estressada. Estressada? Hum, ela grita o tempo todo. O que é isso? O que? Olha só, gente! Você que está fazendo... Rafaela! O que você tá falando aí, já sentado na minha sala? Ela disse que você é estressada. Ah, estressada. Não é que ela aprendeu essa palavra ontem na televisão? Agora fica repetindo o tempo todo. Mas ela disse por que eu sou estressada. Quem me deixa estressada? Florita! Tchau! Ai, meu Deus do Maradona, hoje tá te lascar. Aqui, ó, quieta, dá licença, viu? Sem fazer bagunça. Aproveita e faz um desenho bem bacana pra esse tio aí. Não dá seu nariz aqui que tá merecendo de uma coelha, não. Não, não! Peguei! Sai fora! Ela tá brava, hein? Tô com o passo.